A Delegação do Secretariado da ASEAN ofereceu a formação aos funcionários das linhas ministeriais sobre a legislação da comunidade econômica da ASEAN. A Delegação do Secretariado da ASEAN, em colaboração com o Banco do Desenvolvimento Asiático, realizou o treinamento aos funcionários públicos das linhas ministeriais sobre a legislação da comunidade econômica da ASEAN. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para os Assuntos da ASEAN disse que a atividade tem como objetivo capacitar os conhecimentos dos funcionários, especificamente na preparação da adesão do Timor-Leste à ASEAN. Além disso, para a preparação da implementação do roteiro do Timor-Leste à adesão da ASEAN, que já foi aprovada pela liderança da ASEAN em maio deste ano, na Labuan Baso, Indonésia. O vice-ministro do Comércio e Indústria, Augusto Trindade, afirmou que a atividade tem como objetivo identificar também os produtos originais de Timor, a fim de aderir à comunidade econômica da ASEAN. A formação decorre durante três dias e conta com a participação de mais de 50 funcionários públicos dos Ministérios de Agricultura, Comércio e Indústria, Turismo, entre outros. Gracilda Oliveira, Elvira de Carvalho, Ertateli E aí, para os espectadores, vocês têm uma informação atualizada no Factwise. Vocês estão se inscrevendo. Vocês podem botar notificação ou comentário no Fábio Tutank. E aí, vocês estão se inscrevendo.